Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia. Muito obrigado por você estar aí acompanhando essa palavra que eu tenho a mais absoluta certeza que vai falar ao teu coração. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra sua Bíblia em 1ª Reis, capítulo 17, versículos de 17 a 24. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor, Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Aqui aconteceu uma situação inusitada, porque Elias foi conduzido à casa daquela viúva, inclusive pela própria recomendação de Deus, que disse que havia preparado uma pessoa, uma viúva, para alimentá-lo naquela viagem que ele estava fazendo. E aí, quando ele chega na casa da viúva, ele consegue ser alimentado, ela prepara para ele comida, e enquanto ele está hospedado, acontece do filho dessa mulher ficar, terrivelmente doente, ao ponto de vir a falecer. E essa mulher entra em desespero. E o que é que ela pergunta para ele? Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus, vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Esse é um comportamento muito corriqueiro, muito comum na vida de muitas pessoas, até mesmo na vida das pessoas religiosas. Quando aparece um problema, a primeira coisa que a pessoa pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? É interessante que, parece que há no subconsciente coletivo, esse pensamento de que, tudo que acontece de mal, é porque Deus está nos castigando por alguma coisa errada que a gente fez. E não é certo pensar assim. Aliás, a gente, na maioria das vezes, quando tem uma agradável surpresa, quando as coisas dão certo na nossa vida, nem sempre a gente se lembra de questionar a Deus, meu Deus, por que está dando tudo certo na minha vida? Será que eu estou fazendo muita coisa boa, meu Deus? A gente não faz isso, né? Agora, quando a coisa dá errado, a gente já corre reclamar para Deus, tentando saber de Deus o que é que a gente está fazendo para ele estar nos castigando. Parece aquela situação dos discípulos, quando Jesus está passando diante de um homem cego, e eles perguntam, Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Os seus pais ou ele mesmo? E aí Jesus diz, nem ele nem seus pais. Naquele momento, Jesus já estava derrubando, jogando por terra, esse pensamento de que tudo de mal que acontece tem que ser uma resposta do nosso pecado, uma resposta dos nossos erros. Não. Jesus já deixou claro que nem todas as adversidades, nem todas as enfermidades acontecem por conta de que nós pecamos, por conta de que nós fizemos algo errado. Então é bom a gente se lembrar que as adversidades estão aí, não para nos lembrar do pecado, mas para nos lembrar de que nós estamos vivos, vivendo num mundo onde pessoas fazem escolhas e algumas dessas escolhas alteram todo o equilíbrio da natureza e às vezes nós somos atingidos por alguma coisa má. mas não necessariamente porque a gente fez o mal. Todos nós estamos suscetíveis a passar por uma enfermidade, a passar por um assalto. Por quê? Porque nós estamos vivos e há coisas acontecendo no mundo, coisas que acontecem por conta do desequilíbrio que a natureza enfrenta, por conta dos erros que foram cometidos no passado, por conta do pecado, por conta de muitas coisas, mas não necessariamente às vezes por culpa nossa. Agora, é claro que tem situações que são simplesmente reações daquilo que nós fizemos. Vou dar um exemplo aqui. Cidadão enche a cara, bebe todas e mais algumas e pega o volante de um carro e vai dirigir e sofre um acidente. Aí está muito claro que foi ele que provocou isso. Agora, se o cidadão está dirigindo tranquilamente, procurando respeitar todas as leis de trânsito e de repente vem alguém e atinge-o, não significa que ele estava errado. Ele foi vítima de um acidente. O caso desse menino aqui, que ele ficou doente e Elias também foi clamar a Deus. Elias foi e clamou a Deus. E olha, é interessante aqui. Deus pode não ter nada a ver com o problema, mas ele sempre pode ter uma solução. E quando Elias clamou a Deus, Deus veio com a solução, operou o milagre, ouviu a oração de Elias e ressuscitou o menino. Sabe por quê? Porque Deus ouve orações. Deus ouve a minha oração, a tua oração. A terceira coisa que eu quero destacar aqui é que às vezes há muitas pessoas olhando para essa situação de Elias, especialmente os mais religiosos, e às vezes as pessoas querem imitar alguma coisa que está na Bíblia. E tem gente que às vezes se vê uma pessoa morrer e vai querer fazer isso aqui também, que Elias fez, pegou o menino e deitou sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quiser imitar Elias, não imite esse ato aqui não. imite a vida de intimidade que Elias tinha com Deus. Porque essa situação aqui só aconteceu porque Deus quis e porque Elias tinha uma vida de intimidade com Deus. Não foi um amuleto que Elias pegou aqui, deitou sobre o menino e aquilo aconteceu. Não, isso é fruto de uma vida de intimidade com Deus e também da vontade de Deus. Porque tem horas que Deus não quer curar. Tem horas que Deus não quer abrir porta. Tem horas que Deus quer é tratar. Tem horas que Deus quer é falar conosco. E se necessário for nos deixar na adversidade, Deus vai nos deixar no deserto até que a gente abra os ouvidos para Ele falar conosco. Aliás, uma das formas da gente mudar a nossa vida, uma das formas da gente experimentar o milagre de Deus. É a gente abrir o coração para Deus falar conosco e nós também falarmos com Ele. Olha que interessante aqui, no final tem uma situação. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Se Jesus estivesse do lado dessa mulher, talvez Ele falaria para ela o mesmo que Ele falou para Tomé quando pediu este, pediu para vir a mão de Jesus e o ferimento de Jesus. Depois que Ele viu, Ele falou, meu Senhor e meu Deus, Jesus respondeu, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Há muitos milagres de Deus a se observar e glorificar. Tem muita gente esperando coisas muito sobrenaturais para então dizer, ah, meu Deus, agora acredito que o Senhor existe. Tem gente esperando ver mortos ressuscitarem. Mas olha, há muitos milagres de Deus a se observar e glorificar no dia a dia. Há mulheres guerreiras que há despeito de ter um marido cruel, violento, que às vezes é um viciado em jogos, em bebedeira e só sabe trazer transtorno para dentro de casa. Às vezes aquela mulher ela luta, ela ora, ela busca. Isso é um grande milagre de Deus. Observe essas coisas. Há jovens que às vezes há despeito de viver num mundo completamente bagunçado, estragado, um mundo onde a promiscuidade tomou conta, um mundo onde as pessoas andam destilando sensualidade e apenas querendo viver uma vida dissoluta, há jovens que se guardam do pecado, que fogem do pecado. Isso é um milagre digno de ser observado. Há homens que a despeito de terem sofrido traições, a despeito de terem passado por uma dutéria, conseguiram perdoar e vivem bem com a sua família, conseguiram restaurar o seu lar. Isso é um milagre digno de ser observado. Não fique esperando ver um morto ser ressuscitado para glorificar a Deus. Glorifique a Deus porque há muitos milagres à nossa volta. E falando em milagres, nós vamos orar para que Deus opere milagres na sua vida. Deus poderoso e santo, Pai bondoso de grande misericórdia, eu te peço, estenda tua mão sobre a vida de cada pessoa que está agora me acompanhando aqui. Alguns estão fazendo apelos, pedindo nos comentários, por uma cura, por uma restauração, por uma ressurreição de um relacionamento que se partiu, que se quebrou, que acabou. Deus, em nome de Jesus, olha para essas pessoas desesperadas que foram abandonadas. Algumas estão desempregadas, algumas estão adoecidas, foram maltratadas, violentadas. E precisam de um socorro, precisam de um amparo, precisam da tua boa mão, acolhendo-as, guardando-as, cuidando delas, enxugando as lágrimas, trazendo encorajamento. Meu Deus, visita cada lar, cada lugar, cada pessoa que ora comigo agora. Libera o teu milagre, traga restauração, ressurreição, para essa vida, para esse casamento, para este sonho. meu Deus, estenda a tua mão, abençoa cada uma dessas pessoas, que hoje elas possam experimentar milagres em sua vida, que elas possam louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome, e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Dê o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e que Deus te pague.